Salve, salve, rapaziada, firmeza total, um desafio diferente aqui, tanto aqui no canal, acho que tanto no YouTube também. Yes, sir, man. Eu resolvi trazer aqui um desafio de 2K, só que presencial, por quê? Porque pode rolar pancadaria, isso que é legal, tá ligado? Trouxe aqui Vitão, mais uma vez, Vitão, que está em algumas aventuras aqui em São Paulo, está dormindo aqui em casa, como é que você está, tá bem? Estou bem, mano, graças a Deus, melhor agora, está aqui oficialmente, presencialmente, num dos canais que eu mais admiro aí do basquete, quando eu comecei a criar, o EPC está ligado, é um dos ídolos aí que eu tinha, então, pô, sensacional, um prazer estar aqui e podendo defender o meu leicão, né? Defender de uma vez por todas para ver quem é o maior de Los Angeles, vai ser definido aqui, hoje. Então, mano, já deixa o like aí, tá ligado? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, redes sociais do Vitão também, aqui na descrição, tá? Aquele jeito, meu leicado. A gente vai fazer vários vídeos aqui, mano, que você nunca vai fazer lá nas redes dele, vai sair aqui também, incrível, ó, vocês estão vendo aí, mano, batamos até o mesmo uniforme que a gente está usando aqui, é o uniforme que está lá, só que a gente está jogando com o Clippers e Lakers da atualidade. Da atualidade, mano. E aí, preparado? Vamos que vamos? Sempre, bora? Então, bora que bora. O cara está aí, eu vou conhecer no... Começamos bem, mano, começamos bem já. Com o bando de quadro. Olha o LeBronce. Vambora, vambora. Olha por mim. Yes, sir. Let's go. Maison Plano Lee. Não, o Plano Lee está machucado, né? Não ia perguntar aí. Mas acho que atualizou. É, está um injury free, Russell. Nossa. Kawaii, kawaii. Oxe, que coisa está de titular? Só bate na luz, mano. Me empolga, velho. Ai, mano. Algunsou, foi para cima. 4x3. Mano, é estranho ver os caras, assim, tipo, com o uniforme clássico e o time atual, tá vendo? Valeu. Boa, mano. O que é isso, velho? Iwa! Boa, bom, brincada. Nossa, caí na finta. Opa! Você viu que dá animação de sexta? Ia ser certeiro. James Harden fazendo o caso melhor. Bate-lo no cilíbrio. Esse aí gosta, hein? O jogo está pegado. Eu acho que esse jogo vai ser definido na hora que entrar os roleplayers. Que é aí que é o basquete de verdade. É aí que é a hora do show. Agora é só aquecimento. Ai, mano. Bote. Boa, 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 boa. Dá no homem, dá no homem que ele resolve. Dá no homem que ele resolve. Dá no homem que ele resolve. Mais um fã, mano. Ah, não é o cara que ele resolve. Nossa, cara. E tudo também. Toma! Pega, pega! Pega, mochi! Ih! Vamos lá, vem! Oi, oi, oi. Dio! Nossa, aí ficou livre. Tava livre demais, não tinha jeito. Eu tô a um passo de ter dado o backcourt. Nossa, mano. Nossa. Nossa, mano. Mano do céu. Eu vejo meus vans, mano. Dá no riff, dá no riff. Ele gosta. Leiii! Estou tomando... Let's go, merda! Meu, o bagulho treme, velho. PG-13. Chesh, mano. Seu brother, pô. Aí, ó. Um parça. Ah! É, tá todo mundo matando bola, mano. Coisa que o Lakers não faz, na realidade. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Keepers love city, equipe, pô. Com a camisa, né? Clássico. E representar. Oh! Oh, 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 oh. Ah, tá de brincadeira, mano. Ah, eu tenho esse poder, velho. Que isso? Marcou excelente. Ih, agora é hora da verdade, hein, velho. De entrou com isso. Aí. Não, foi maluquice. Maluquice, maluquice. E aí. Ixi, olha. Vasquete é correria. Vasquete é correria. Vasquete é... É, eu vou vir de assistir em Rio. Dali, dali, pô. Midi. Mire. Mire. Midrange, man. Delo, pô. Delo, delo. Eu vi a set e eu acho que era Carmelo. Ei. Eu também achei que era, mano. Ah, não. Ei. Nossa, o Zubat tava no banco, velho. Que isso? O Zubat, ele é meio roubado nesse jogo aí também. Eu gosto muito do Zubat, mano. Ele é desacreditado, mas eu gosto dele. Vamos ver, ó. Não. Como ele é roubado. Não gosto mais do Zubat, mano. Acabei de retirar o que eu disse. Zubat! Que isso, mano? Ivica! Ele desenterrou esse rebote, pô. Nossa, foi no finalzinho? Sim, no primeiro quarto. O joguinho tá pegado, mano. Tá pegado, pô. Mas é porque eu ainda não comecei a jogar com o LeBron, né? Eu deixei no LeBron ali distribuir passe. Ele ainda não fez isso aí. Não, você tá assim desde o começo. Eu ainda não ativei o modo turbo. É porque senão eu fico saindo do bagulho, mano. Mas parece muito o Carmelo com essa faixinha número 7. É, mano. É o rei, né? É, não tem como. Ô, mano. Ah! Ei, give me that. Nossa, que isso? Ô, véi. O Zubat tá te salvando, mano. Eu falei, mano. O bicho não é roubado demais. Ele tá te salvando. Tá igual lembrãozinho nesse game. Bora, lock up, man. Lock up. Quarta inteira. Ai, não. Não. Isso, isso. Ah, não, mano. É você, Wattie Brook. Que isso, cara? Sobe, filho. Mano. Zubat vai ser assistindo, game. Ai. Toma. Volta, Kawaii. Pelo amor de Deus. Caramba, faz alguma coisa aí. Mano. Slide. Nossa senhora, passou com tudo. Que que aconteceu, mano? A gente também não, tá? Nossa. Nossa. Carregou, cara. Levou ele junto. Nossa, deu certo. Ah, mano. Relativamente. Foi muito leve. E aí, galera. Rebote. Agora foi, pô. Tchau. O cara olhando que foi pro banco, doutor, ótimo. É, pergunta, meu irmão. Tá aí, ó. Fala com o Taylo aí, ó. Falei, Taylo. Qual que foi, irmão? Pelo amor de Deus, Taylo. Rui, 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 Rui. Ah, tem que ser um lado errado. Tem que ser um lado errado. Nossa. É um ano, tá? É muito roubado, mano. E essa aí? Tá aqui, ó. Sai de mim, pô. Nossa, cara. Toma. Esse meio que... Toma. Espanha a lenha. Nossa. Mano, se você se pivou, deita, né? Só no pequeno rosinho. Drop. E essa... Ai. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Nossa senhora, que isso, velho. Olha, ele é pelou demais, velho. Nossa, eu fui contido com Deus. Nossa. E o Andy foi lá só pra tomar o pôster, né? Deixa eu pôr isso aqui na foto aqui. Nossa, essa aqui foi... Pegada o frame certo, foi erguida, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá. Ai. Que isso? Caraca, velho. Ele foi pra loucura. E a Zé? Qual é o Ash Brook? Ah, o Ash Brook é ok. Nem correu, velho. O Ash Brook deve abrir o tapete. Agora você quer correr, velho. A defesa você não vai, né? Nossa senhora. Vé, o Anthony Davis tá sendo batizado por todo mundo. Mano, você viu... Calma aí. Você viu que eu tô faltando a parte do braço do Ash Brook? Não. Você vê? Não. O cara tá jogando sem o bíceps. Tirou o bíceps pra jogar ali. Braço flutuante, tá ligado? O que é isso? Não, velho. Que que é isso? Eu tô passando pro call-eye aqui, velho. Yes, sir. Yes, sir. Aí. Nossa. Isso, molecada. 50 a 38. Agora é hora de descansar, rapaziada, mano. Aguardar pro último quarto. E aí, mano, o que você tá achando do jogo aí? Ah, eu tô achando que tá bom. Grandes lances. Foi só o Zubat ir pro banco, mano. Que a gente abre a vantagem. Zubat deitando também. É, então. Não sei por que eu vou implementar o titular. É, o Zubacão deita, mano. Aí, mano, mas aí você deixou o Game Vicente muito aberto, mano. Aí você deixou o Game Vicente de Miami fazer a festa. Cam Reddish. Peraí. Nossa senhora, mano. Aí. Caralho, o Harden tá junto. Foi mal, mano, o Jackson Reis. Ele é novato. Dá no hashi, dá no hashi. Taca, pô, fi. Vai. Já ser livre? É caixa. Oh, yeah. Oh, yeah. D-up. Aí, essa senhora. Você me bagunçou agora, pô. O que é isso, velho? É, ele tá aqui, ó. Muito louco. Com g13. Vamos pôr na saudade. Ai. Cadê, man? Cadê, man? Oh, pede um tempo aí, por favor. Professor. Você tinha reparado aí, cara? É E. man. Que isso, velho? Todo mundo na saudade. Oh yeah. Que isso, mano. O cara meteu uma Dunk E1 de tabela. E1. Vai, vai. Lá nele, mano. O camarada tá sozinho no meio. Isso, isso, isso. Lá ele, mano. O cara sozinho no meio, velho. Não. Isso aí foi, foi strong move, man. Virou o baby. Isso. Vamo. Uuuh. Nossa, mano. Caraca, dois pontos, dois pontos, hein. Já ganhou o seu Nash. Ah, não, 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 não. Nossa, acho que ele erra, mano. Defesa, defesa, defesa. Isso. O George. Caralho. Vamo, molecada, vamo, vamo. Cora do clutch time. Tem jeito, mano. É o menino Austin. assim. Pra que isso fez essa foto aí? Entra ali Davis. Erra uma panada. Ai, não. Ih, rapaz. Logo eu que acreditei tanto no potencial dele. Erra mais uma aí. Nossa, errou os dois. Mano, eu quase revici a bola aqui, velho. Tira, mano. Tira. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Os caras tão dando mole pro azar, hein, mano. Os caras tão dando mole pro azar, velho. Vai errar, Lebron. Você treme o controle, eu tremei a cabeça. Vai errar, Lebron. Vai errar, Lebron. Isso, isso, isso. Erra uma aí pra dar emoção. Vai, Lebron. Ih. Mano, velho. Ô, George. Não. Tira, tira. Você tem três, você tem três, você tem três. Você tem três, né? Você tem três. Você tem três, né? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fez a falta ainda. Vamos lá, mano. Não acredito nisso, mano. É o maior de ele, moleque. É o maior de ele, não tem jeito. Caraca, mano. Eu joguei na bola. Let's go. Logo no Kawaii Leonard, que eu mais critico na última bola e joguei nele. Caraca, mano. Essa bola cai, hein? Essa aí, essa ia ser maluquíssima. Eu ia ajudar a câmera, mano. Tá louco? Não, eu ia dar uma pica na câmera, tá louco? Não, não, não. Esse joguinho aí, se não valeu o seu like, molecada. Esse aqui que valeu, hein? Já arrebenta esse like aí. Tamo junto, meu parceiro. Jogaço aí. Jogaço. Não tem jeito, velho. Ó, redes sociais aí do Vitão, vai tá aí na descrição, vai sair mais conteúdo lá. Isso aí, moleque. Vai sair mais conteúdo aqui no canal também, certo, mano? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto.